O que é o menisco? O menisco é uma estrutura importante do joelho e é comum você sofrer lesão ou degeneração do menisco. E aí você procura o ortopedista, porque está doendo o seu joelho, aí vê lá no laudo da ressonância, tem uma lesão aqui no corno posterior do menisco medial. Ou então o ortopedista fala para você, você tem uma lesão entre a transição entre o corpo e o corno posterior do menisco lateral. Aí você fica meio sem entender do que a gente está falando, parece uma coisa meio abstrata e você acaba não compreendendo muito bem sobre o seu problema e até mesmo dificulta na hora de tratar, nesse entendimento para tratar. Por isso que eu estou fazendo aqui agora um vídeo para você, para você entender de fato o que é o menisco e entender quando a gente fala, você tem uma lesão no menisco X, na região Y, tá bom? Eu sou o Dr. Carlos Vinicius, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho. Então vem comigo aí para um vídeo sobre o menisco. Então vamos lá, quando a gente fala o que é o menisco, na verdade a gente está falando o que são os meniscos, porque nós temos dois meniscos em cada joelho. Eu vou pegar aqui o meu modelinho de joelho para você entender melhor. Aí aqui a gente tem o joelho, abrindo ele, tira a patela da frente, a gente dobra o joelho, você encontra essas duas estruturas aqui, que são os meniscos. Os meniscos, no início, quando eles foram descritos, eles eram chamados de fibrocartilagem semilunar. Por quê? Eles são formados por um tecido que a gente chama de fibrocartilagem, ou seja, um tecido conjuntivo com fibroblastos, e que tem características também semelhantes à cartilagem. Junta essas duas coisas, aí fica fibrocartilagem. Para você entender melhor, é semelhante aqui, o lóbulo da nossa orelha, essa parte mais durinha, é semelhante à textura do menisco. E aí eles têm esse formato que parece uma meia lua. Aí a gente tem o menisco medial, que é o menisco interno. O que é o interno, o medial? Se a gente pegar aqui dois joelhos, tá aqui o joelho esquerdo e o direito, o interno é o que fica mais próximo de um joelho com o outro. E o externo é o mais longe. Então o externo a gente chama de lateral, o interno a gente chama de medial. E aí a gente tem o menisco medial e o lateral em cada joelho, dentro do joelho. E eles vão ter o formato de uma meia lua, por isso que é semilunar, fibrocartilagem semilunar. E aí os meniscos, eles ficam grudados, especialmente na tíbia. Então a gente tem o osso aqui da perna, que é a tíbia, e o da coxa, que é o fêmeo. Eles vão ficar grudados aqui na tíbia. E aí veja também que o menisco medial, ele é maior do que o menisco lateral. O menisco lateral é mais um formato em C, e o medial é mais em meia lua. E aí outra coisa importante do menisco são as partes dele. Veja que o menisco vai da parte da frente, então a gente está olhando aqui o joelho. Aqui, a parte da frente do joelho é a parte de trás. Ele vem desde a parte da frente do joelho, ele contorna todo o joelho e vai lá atrás. E aí a gente pode dividir o menisco em partes. O menisco, ele começa aqui na frente, numa região que a gente chama de raiz, que é onde ele nasce. A raiz é o que dá origem à árvore, vamos dizer assim. Mesma coisa aqui do menisco. E aí tem essa quina na frente, que a gente chama de corno, corno anterior. Passou essa quina, a gente tem a maior parte do menisco, que é o corpo do menisco. Aí depois vai ter uma outra quina atrás, que é o corno posterior. Então anterior na frente, posterior atrás. Passou o corno posterior, que é essa quina, ele vai grudar de novo lá embaixo na tíbia, que é onde ele termina, que é a raiz posterior. Então o menisco tem uma raiz anterior, raiz posterior, tem o corno anterior, corno posterior, e o corpo, que é a maior parte do menisco. Isso serve para o menisco medial e para o menisco lateral. O menisco medial, ele é mais rígido no joelho, ele se move menos. E o menisco lateral, ele é mais móvel no joelho, ele se move mais. Por isso que acredita-se que o menisco lateral tem mais lesão do que o medial. E como o lateral, ele é mais móvel, ele, em tese, teria mais chances de lesões, como tem lesão de ligamento, quando é para surgir algum cisto. Normalmente é o menisco lateral que é o mais machucado. Outro detalhe importante do menisco, como eu falei, ele fica mais preso na tíbia. Isso significa que ele tem um monte de ligamento. Ele tem ligamento que prende o menisco na tíbia, que é, por exemplo, os ligamentos menisco tibiais. Ele tem ligamentos que prendem o menisco no fêmur, que são os meniscos femorais. Tem ligamentos que grudam o menisco no outro, que é o ligamento intermeniscal. Então tem um monte de ligamento, mas outros ligamentos que não convém falar aqui, porque aqui não é uma aula sobre anatomia de menisco. Mas é mais para você entender, mais ou menos, quais são as partes do menisco. E aí, outra coisa muito importante do menisco, da anatomia do menisco, é o seguinte, a gente tem uma artéria grande que vai lá para o joelho. Essa artéria se chama artéria poplitea, que fica atrás aqui do joelho, na parte de trás do joelho. Ela vai gerar um monte de ramos que vai alimentar as estruturas do joelho. E o menisco é alimentado pela artéria genicular média, principalmente. Aí tem a medial e a lateral também, mas principalmente a artéria genicular média. E aí ela chega por trás aqui e solta os ramos aqui no menisco. E olha só que interessante. Ela chega de fora para dentro, certo? Então a vascularização do menisco é maior do lado de fora, na região periférica, do que na região mais central, interna, de dentro aqui. E isso é muito importante. Não é só um detalhe anatômico. Isso é importante porque quando você tem uma lesão mais periférica, é mais fácil do seu menisco cicatrizar. Então lesões periféricas, normalmente a gente pode até tratar sem cirurgia. Ou se for tratar com cirurgia, a chance do menisco cicatrizar é maior. Já lesões mais centrais aqui, internas, já é mais difícil, porque tem menos vaso sanguíneo, menos vascularização, é mais difícil de regenerar, de cicatrizar o menisco. É importante a gente saber da anatomia, porque quando a gente vai fazer o reparo do menisco, a gente precisa estar atento às regiões do menisco e aos ligamentos do menisco. Especialmente quando a gente vai fazer um transplante. Imagina só, você pega um menisco que está fora do corpo e você vai ter que colocar dentro do corpo. E aí para você transplantar direitinho esse menisco, você vai precisar refazer todos os pontos de ancoragem do menisco. São os ligamentos que eu comentei, menisco tibial, menisco tribural, inter-meniscal, todos eles, a gente precisa refazer isso tudo na hora que a gente está fazendo o transplante. Por isso que é importante. E também é interessante a gente saber a anatomia aqui do menisco, que quando a gente vai ver lá na imagem da ressonância, por exemplo, a gente sabe, ah, quando tem uma lesão no corno anterior, é na parte da frente, corno posterior, é na parte de trás. Esses detalhes técnicos fazem toda a diferença quando a gente vai tratar o menisco. Beleza? Então isso aqui é o menisco, a anatomia dele, a vascularização e a importância da gente saber a anatomia. E agora eu espero que quando você for ler um laudo de ressonância ou quando o oitopedista for te explicar aí, ah, você tem uma lesão no menisco, você já saiba do que a gente está falando, tem uma noção mais ou menos. Beleza? Até mais, um abraço.